Toda mulher quer manter os cabelos saudáveis, bonitos e bem hidratados. Mas químicas como mecha, tinturas e alongamentos acabam atrapalhando. Por isso o mercado de cosméticos inova cada dia, oferecendo tratamentos cada vez mais eficazes. Hoje vamos conhecer a nanokeratinização, que promete fazer verdadeiros milagres na recuperação dos fios. Foi a insatisfação que trouxe esta jovem ao salão de beleza. Por que você está fazendo essa técnica hoje? Porque o meu cabelo passou por processos químicos e ficou desidratado. Você também sente ele meio ressecado? Sim. Bastante. Está todo maltratado? É. Nada que não possa ser resolvido. Um tratamento bem indicado para este problema, enfrentado por muitas mulheres que fizeram alisamento, coloração ou simplesmente muitas chapinhas, é a nanokeratinização. O nome é complicado, mas a técnica é bem simples. São quatro passos. O primeiro é a lavagem do cabelo. Depois é feita a hidratação com produtos indicados. A gente tem que lavar o cabelo com antiresílio, que é para retirar todas as impurezas do fio do cabelo. Em seguida a gente faz a reconstrução, depois condiciona, depois levamos para a cadeira para secar o cabelo, escova. E vem a hora da aplicação. Este equipamento aqui funciona como nebulizador. Nele é colocado a queratina, que sai em forma de vapor para os fios através desta escova especial. A nanokeratinização não serve para alisar o cabelo. É um tratamento para repor os nutrientes, incluindo a queratina. O vapor tem poder de fazer a queratina penetrar na fibra capilar, principalmente onde há fissuras ou falhas nos fios. Já dá para ver a diferença, mas ainda tem um último toque. No final, o polímetro que é para fechar e hidratar o cabelo. Depois de tudo, olha só a comparação do antes e depois. Claro que vem a satisfação. Foi melhor do que o esperado. Melhor do que o esperado? Brilho. Brilho novamente. Fim do processo? Não. A cabeleireira recomenda mais algumas sessões para alcançar a recuperação total dos fios. Uma aplicação não serve, porque é igual uma medicação. Você não vai tomar só um comprimido que o método vai passar para você. Você tem que tomar a medida correta, que são quatro aplicações. O nosso cabelo também tem vida. O nosso cabelo respira e precisa passar por esse tratamento. Está aí, ótima dica para quem quer deixar as madeixas saudáveis, hidratadas e muito bonitas.